Música Bom, Júnior, cooperativismo paraense sendo reconhecido na internet através do prêmio Top Gestores e Hernandes Rael, presidente do TEMOCB, premiado e destacado. Júnior, eu acho que é muito legal, primeiro, saber que a gente é lembrado nesses momentos. Eu acho que a gente vem de um momento em que a OCB não era reconhecida no estado do Pará e não tinha essa visibilidade. Hoje, com parcerias como contigo, como com o Marcelo, é muito legal. E a gente conseguir ter o nome do Rael lá entre os Top Gestores do estado do Pará no ano de 2023, eu acho que engrandece o cooperativismo paraense. Não só a pessoa do Rael, mas o sistema cooperativista que ele representa nesse momento é um momento de reconhecimento, de celebração e saber que tem desafios muito grandes aí pela frente para a gente poder conquistar. Música Isso é uma honra para nós, termos recebido esses votos, né? Essa confiança de tantas pessoas em função do trabalho que nós desenvolvemos no estado do Pará por meio do sistema OCB SESCOP e, claro, do cooperativismo. É uma premiação, é um reconhecimento não só do gestor Rael, mas da equipe comandada pelo nosso superintendente Jorge Moura Serra Júnior e todos vocês que ao longo desses anos têm trabalhado conosco, nos ajudado. Você é uma pessoa de casa já, né? Então, isso é um prêmio que a gente está aqui recebendo para todos nós e agradecendo a Deus acima de tudo e por todo esse trabalho maravilhoso que a gente vem conseguindo fazer no estado do Pará em prol dessas pessoas sofridas, maravilhosas, mas unidas e, acima de tudo, gente muito boa que é o Paráense. Música